Deste trabalho, o Magia da Juventude que está completando 11 anos. E o Magia da Juventude vai trazer a lenda da Vitória Régia. A Vitória Régia é uma flor que é uma das maiores do mundo. A Vitória Régia, ela na verdade é peculiar da Amazônia, é uma flor circular que venda de 40 até 60 quilos. Ela tem suas raízes que ficam entrelaçadas à lama. E em cima dela nasce uma flor branca que depois se torna rosa. E aí os índios fizeram uma lenda da Vitória Régia. A Vitória Régia que tem esse nome em homenagem à Rainha Vitória, que foi rainha da Inglaterra de 1837 até 1901 quando morreu. E como é a lenda da Vitória Régia, entre os povos indígenas, eles veneram também muito a lua. E os tupis guarani chamam de jassi. Só que no tupi guarani não chamam a lua, chama o lua, porque é masculino. Na cultura tupi guarani dos povos indígenas. E conta a lenda que Nayá amava a lua. Vinha a lua no céu e queria muito se encontrar com ela. A lua, quando gostava de uma moça guerreira, transformava ela numa estrela que ia brilhar no céu. E o que aconteceu? Nayá queria se encontrar com a lua. E aí ela começou a ficar muito chorosa, muito triste. E ela começou a correr, subir montanhas, em cima de árvores. Ela queria se encontrar com a lua quando chegava no anoitecer. Nas noites enluaradas na tábua. Até que um dia, Nayá se aproximou de um lago. E viu naquela noite a lua refletida na água. Ela pensou que era própria a lua. E se jogou na água. E morreu afogada. A lua, com muita pena de Nayá, transformou ela na Vitória Régia. Que fica ali, bem grande e verde, flutuando nos rios da Amazônia. E depois brota com uma flor linda e perfumada branca. E depois se torna rosa. Então, o Magê irá apresentar agora o tema da Vitória Régia. Com vocês, o Magê da Juventude celebrando os 11 anos com a lenda da Vitória Régia. Uma lenda do Amazonas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Amém. 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 Amém.